Oi gente, tudo beleza? Eu espero que se encontre aqui, gente, pra fazer mais um vídeo, né? E olha quem tá aqui comigo, elefantinho Baku, mano, muito louco, neon, cara, olha só o neon em volta dele, parece uma aura brilhante Nossa, ele ficou lindo, galera do céu Bom, e aí, você que gosta de participar também das brincadeiras daquele que é mais ativo, responda nos comentários Pra mim saber aí, quem tá assistindo todos os vídeos, como que eu ganhei esse elefante aqui Responde aí, que eu vou tá lendo todos os comentários, ok? Gente, já vai estar contando para a brincadeira dos mais ativos Bom, eu estava aqui dando um rolê, se pá, né, mano? Aí eu pensei assim, galera, como assim? A Gigi, man A Gigi hoje vai pra alguém aqui do canal, isso mesmo, galera Eu dei uma boa olhada nos comentários, os comentários, assim, estavam perfeitos Cada nome um mais lindo que o outro, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês Teve umas pessoas que entregaram a brincadeira dizendo, eu escolho o nome da Gigi Ou o nome da Gigi, e não pode entregar as brincadeiras, ok, gente? Mas tudo bem, eu não estou brava, só estou pedindo para a da próxima Não entregue a brincadeira nos comentários, tá, gente? Você coloca, quando eu pedir uma coisa, você coloca só aquela coisa, assim Se é o nome do Roblox, alguma coisa sobre o vídeo Mas não entrega a brincadeira, tá bom, gente? Bom, basicamente, aí eu fiquei passando pelos comentários Dando uma olhada, assim, né? Se a pessoa vinha ver meus vídeos, se a pessoa tava comentando no canal bastante, pá, né? Mas aí eu tava, assim, tipo, mano, tem bastante gente, galera Eu já disse pra vocês em outro vídeo, eu estou muito contente Porque tem muita gente aí que tá acompanhando os vídeos direto, mano E, mano, vai me dar trabalho aí e dar pede pra todas as pessoas Mas todas vão ganhar, eu já prometi pra vocês Bom, o que que eu estava fazendo? Dando o meu rolê aqui, né? Enquanto isso, eu estava olhando todos os comentários, né, galera? É bastante comentário, bastante gente cumprindo as regras Bastante gente que fez bem certinho, igual eu falei Botou só o nomezinho ali, né? E botou do lado o nome do Roblox E daí, de repente, fez algum comentário sobre o vídeo Não precisava, mas alguns fizeram Mas não era obrigatório fazer comentário Então, o que que eu vou dizer pra vocês? Eu já vou estar engatando Outra brincadeira amanhã O que que você vai fazer? Você vai prestar atenção no vídeo sem pular, gente Por que sem pular? Porque quando você pula, às vezes você perde alguma coisinha que eu falei Às vezes eu explico a brincadeira, mas falo alguma coisa mais pro final do vídeo, né? E algumas pessoas acabam perdendo aí, tá? Então, o que que eu vou dizer pra vocês? Assista sem pular todos os vídeos dos dois canais, ok, gente? Pra você ter boas chances aí Bom, o que que eu estou... Eu vim pra cá pra ficar sozinha, né, mano? Eu vim pra Pedrinha pra ficar sozinha, mas não deu muito certo Bom, gente, continuando aqui Tá? Eu vou estar mostrando agora quem ganhou Essa gigizinha, mano Quem será que foi? Cara aí, tá com o dedinho cruzado Quem será que foi? Bom, eu peço que você que não ganhou Não fique muito triste ou muito chateado, né? Um pouquinho triste a gente fica Quando não ganha, não tem problema Mas não fique muito triste Pois serão novas oportunidades, ok, gente? Essa foi a pessoa que ganhou Glow e Biel, mano Como assim aí? O Biel vai estar levando a Gigi dessa vez, galera Porque é uma pessoa que está sempre comentando bastante no canal Interagindo bastante Respondeu a pergunta certinho ali, né, galera? Não entregou a brincadeira Então, basicamente, galera Assim, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou agora entregar esse pet, né? Eu espero que ele esteja com o sininho ativado assistindo o vídeo, mano Pra mim, assim que acabar esse vídeo aqui Eu vou aceitar ele no Roblox, né? E então vou estar indo entregar o pet, tá? Gente, a entrega vai sair aí em um dos próximos vídeos desse canal Ou do outro canal, tá? A Gigi ficou presa lá, mas tudo bem Aí, galera Gostei de dizer que eu vou estar engatando uma outra brincadeira amanhã Mas gostei de pedir que vocês assistissem bem direitinho Porque assim como tem muita pessoa que participa certinho Tem outras que acham que vão ganhar Mas não vão Porque estão participando errado, gente Entra nos canais que eu sempre peço pra entrar Segue no Roblox, que é mais minha amor Se inscreve nos meus dois canais E o mais importante de tudo, gente Pelo amor de Deus É a regra mais importante É a regra more É a regra mais importante de todas Não entrega as brincadeiras nos comentários, ok, gente? Porque assim Você não me ajuda se você entrega a brincadeira Você tem que ficar quietinha E falar apenas o que eu disser pra você falar Porque assim você vai ter as melhores chances de todas Então é isso Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo